Ali dentro da delegacia estão duas mulheres diferentes, porém com algo em comum. Elas caíram no golpe do aluguel. Ambas estão precisando mudar com urgência e receberam uma proposta praticamente irrecusável. Um bom apartamento, em uma ótima localização de Nova Mutum, por apenas 500 reais mensais. Em locais diferentes, em horários diferentes, elas entraram em contato com o número de telefone em uma publicação do Facebook. Elas depositaram o dinheiro, porém o que elas não sabiam é que se tratava de um golpe. A conta era de outro estado e o homem desapareceu. Claudiane é uma das vítimas. Ela estava no trabalho quando soube do local onde poderia morar com a família. Ela entrou em contato com o anunciante através do WhatsApp. O golpista chegou a encaminhar fotos do apartamento. Em uma mensagem de texto, ele disse que outra pessoa estava interessada, porém pediu para que a mãe segurasse o apartamento para ela. Como sempre, eles usam o cheque mate. Eu desesperada liguei, comecei a conversar com ele e ele disse que sim, que estava disponível. Era um apartamento, me mandou foto, tudo. E eu acreditei. Aí depois eu perguntei para ele como é que eu pagava, como é que eu ia lá ver o apartamento. E ele disse que era para me depositar o dinheiro na conta dele. Como tinha muita concorrência, eu podia correr o risco de perder o apartamento. E eu não queria perder o apartamento. Aí eu depositei o dinheiro para segurar o apartamento para mim. O primeiro sinal surgiu quando a vítima pediu o CPF para transferir. E o homem que se identificou como Gustavo pediu para ela ir na lotérica fazer o depósito. Minutos depois, ele passou o CPF e o dinheiro foi direto para a conta. Ele continuou conversando comigo, dizendo que 1h40 chegava lá no meu serviço para me entregar a chave para me levar lá no apartamento. E não apareceu. E não apareceu. Depois eu mando mensagem para ele, ele não olhava mais. E aí foi o momento que eu fui me apavorando. Na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, tivemos o conhecimento de uma terceira vítima, mas não conseguimos contato com ela. Horas depois, mais um anúncio no grupo de aluguel foi publicado. Agora, a anunciante era Maria Almeida. E logo apareceu interessados. Até que alguém resolveu alertar. As vítimas não conseguiram recuperar o valor depositado. Isso porque os criminosos aplicam o golpe próximo de um caixa eletrônico ou nas filas das lotéricas. E assim que o dinheiro cai na conta, eles fazem o saque. E aí